Música Esse projeto é um exemplo de uma residência imponente e contemporânea. Destaca-se na sua lateral um detalhe em L, que em conjunto com uma grande janela de vidro e um pótico com revestimento semelhante à madeira, causam um grande impacto na construção. Seguindo o mesmo conceito, duas grandes janelas emolduradas com o mesmo revestimento do pórtico auxiliam na iluminação da escada. A garagem é ideal para dois veículos e sua cobertura conta com um diferencial, sendo uma parte em telhado verde, que juntamente com o jardim inferior, contribuem para o paisagismo da fachada. No interior do projeto, primeiramente nos deparamos com uma espaçosa sala de estar, ideal para recepcionar visitas. Possui boa iluminação devido às suas duas grandes janelas e seu pé direito duplo. Também está integrada com as salas de TV e jantar, proporcionando uma sensação de amplitude para quem chega. A sala de TV possui duas janelas menores e o pé direito do tamanho convencional, criando um ambiente aconchegante e propício para momentos relaxantes. Em seguida, nos deparamos com a cozinha, que foi projetada visando o melhor aproveitamento do espaço e distribuída de forma que a área de preparo das refeições ficasse separada da área de circulação por um balcão multifuncional. Escolhemos o local da lavanderia de forma que ficasse bem discreto, privando assim os demais ambientes. Ela conta com uma porta de correr que maximiza o espaço e um armário com uma ampla bancada para passar roupa. A área gourmet é muito espaçosa. Em suas paredes, há uma combinação entre revestimento 3D e o painel de madeira, onde se encontra a TV. Ela conta com uma ampla bancada de aproximadamente 4 metros. Faz conexão entre o construído e a área da piscina, proporcionando momentos agradáveis de lazer. Um lavabo externo auxilia a piscina e a área gourmet, sem a necessidade de utilizar o interior da residência. A área da piscina conta com um deck e jardins verticais, remetendo a uma sensação de contato com a natureza. Ainda no pavimento inferior, um hall íntimo dá acesso a um dormitório e um banheiro social. O dormitório acomoda com uma cama de casal muito bem em duas pessoas. Possui TV em frente à cama e janela e armário nas laterais. O banheiro é de uso comum dos ambientes internos e revestido em tons claros. No segundo pavimento, encontramos a área mais íntima da casa, contemplando três ótimas suítes, onde suas formas coincidem com as paredes do pavimento T. A primeira suíte contempla paredes e revestimentos neutros e espaçosos, aproveitados através de nichos, além de duas grandes janelas que envolvem a cama de casal. Sua área de banho possui um revestimento que contrasta com as demais paredes neutras, dando assim um charme único. Na outra suíte, um toque rústico a diferencia dos demais ambientes. Revestida por tijolinhos, brancos e tons amadeirados, possui também um bom planejamento. Seu banheiro acompanha a mesma linha estética, harmonizando o conjunto. Por fim, a suíte Master vem para contemplar a beleza da casa. Tons autênticos e com forte personalidade, abrigam perfeitamente o casal. Um espaçoso closet acompanha o ambiente e, por ser bem planejado, facilita a organização. Fechando o conjunto, o banheiro também contempla cores marcantes e, devido aos dois chuveiros, é apropriado para o uso do casal. Assim, compreendemos um projeto contemporâneo. Não produzido somente para brigar, mas também para viver bem e com qualidade, aproveitando os melhores momentos. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti